Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, oi! Estamos sumidos, já tem um tempinho que não postamos vídeos aqui no canal. Eu tenho que melhorar essa frequência. Verdade. Mas tem alguns vídeos que vão sair antes desse, né? Tem. Eu acho que sim, talvez a gente coloque esse antes dos outros. É, porque hoje nós temos uma novidade pra vocês. Primeiro, mostrar umas comprinhas ali, ó. Tem alguns rótulos. Ah, vai gaseiro! Ô, Pauline, ainda continua com rótulos. Alguns rótulos com alguns volumes diferentes. E quando há um volume de cervejas, assim, o que será que nos aguarda? Tem uma novidade, o que será? Bora pro vídeo? Então, pessoal, tô aqui curtindo a minha princesa. Tá tudo descabeladinha, igual a mamãe dela. Sábado agora ela vai tomar um banho bem gostoso, vai ficar bem celhosa. E a gente vai postar pra vocês também umas fotinhas nos próximos vídeos, porque nós vamos mandar ela lá para o pet Bichos e Capricho. E eles estão já com o cenário do Natal. Então, nessa princesa, vai tirar a fotinha de Mamãe Noel. Porque a minha bonequinha é a coisa mais gostosa da minha vida. É a coisa mais gostosa. Pessoal, agora eu vou gravar a pessoa aqui, abrindo o presente que eu dei pra ele. Com muito amor. Eu dei o presente de ele pra ele ficar muito feliz. Né, amor? Você tá feliz com o presente? Tô. Ah, pessoal, antes de mostrar, vamos contar um pouquinho a história. Na Black, o produto que nós íamos comprar, que vamos mostrar agora pra vocês, estamos igual àquele... Geraldo Luiz. É, Geraldo Luiz. Ele passa o domingo inteiro, não pudei. Mentira, sem enrolação. Nós tínhamos pegado o preço do item que nós vamos mostrar. E antes da Black, ele tava... R$1.799. Isso. Aí chegou a sexta-feira da Black. R$1.980. E depois foi pra R$2.000, alguma coisa? R$1.980, antes do meio-dia. Depois do meio-dia, passou pra R$2.048, se não me engano. Verdade, gente. O mesmo link que a loja havia nos enviado. Então, passou a Black. O Rogério entrou em um outro site, fez a pesquisa e conseguiu achar com um preço legal. Saiu por quantão? R$1.749. É, saiu por esse valor. Aí agora eu vou mostrar a vocês. O presente de Natal do Rogério foi essa cervejeira consul. Kikiu já está aqui acompanhando também, né, mamãe? Né, meu amor? Gostosa! Você queria muito o Rogério, essa cervejeira? Ah, ia comprar de qualquer jeito. Sem ela, não ficava de nada. Tem esse painel aqui, que é onde a gente vai fazer as configurações. Manual. Kikiu está toda atenta aqui, né, mamãe? Né, vida? Nossa, é tão gostoso quando chega algo novo em casa. Muito bom. Como é que é? Muito bom. Muito bom. Pessoal, indica muita consul, né? É, eu pesquisei bastante pra fazer a escolha. Vi alguns vídeos no YouTube, reviews, inclusive de outras marcas. Mas essa aqui é a que mais me agradou. Pelo design, pela capacidade dela, pelo consumo de energia. Que o pessoal fala que ela não consome tanto. O painel aqui é muito bonito, dá pra você ver a cerveja lá dentro. Bonito mesmo. É. Ela podia ser preta por dentro, hein? Vou em nós. Nossa. Que bacana. Luz interna. Que da hora. Escolhe menos 2 graus, menos 4, se apertar de novo vai pra 5 graus, 3, 0, menos 2 e menos 4. Esse botãozinho aqui você trava. Aí eu travei, ninguém vai conseguir mudar a temperatura até que eu segure e destrava. Aí consegue mudar de novo. Se eu travar aqui, mesmo que eu esbarre e eu aperte aqui, ó. Ele não vai mudar a temperatura, tá vendo? Porque tá travado. Mas se eu destravar, aí eu consigo mudar. Chique demais. Chique, chique. E essa latinha aí, amor? Cruzeirão tabuloso. Muito tabuloso. Aqui, as long neck. Acho que vai ter que tirar uma coisa, não. Uma grade. É, que aí deixa ela um pézinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que chiqueza Muito bom O dia que eu perder o sono Vou dar um pulinho aqui em cima Tomar uma breja Ela não vai ficar aqui Na realidade a cervejeira vai ficar ali fora Que tá fazendo a instalação da bancada Eu comecei a gravar o vídeo hoje E assim que ficar pronto Vai ser o terceiro vídeo Do Diário da Reforma O primeiro foi o fechamento Com telha, o segundo foi o pergolado A pintura ali E ainda falta colocar os vidros também Que vai fazer parte de outro vídeo E tem a instalação da bancada com revestimento Da churrasqueira e da parede da churrasqueira Verdade Desliga a luz interna Liga a luz interna Cada crachá Tira o casaco Põe o casaco A luz normalmente utiliza quando tem uma festa Quando tem uma festa A pessoa tá olhando Que show Essas luzinhas aqui Na realidade são copos de churrasque Elas ficam passando Até que a cervejeira A atinja a temperatura escolhida Aí na hora que atingir menos 4 graus A temperatura interna E para de piscar aqui Vou mostrar pra vocês Só um pedacinho de como tá aqui fora Hoje o pedreiro já começou a fazer alguns cortes aqui Ali na parede Aqui onde vai ficar a cervejeira Aqui Vou pedir pra colocar uma tomada Porque vai ser o cantinho do café futuramente Esse cana aqui ó Como eu já havia dito em outro vídeo Ele vai passar aqui por dentro Vai ficar embutido Aí o pedreiro falta cortar aqui Ele vai comunicar com essa rede de água aqui Vai direto para o esgoto Aí ninguém vai ver nada de cana aqui por cima Aqui vai ser a saída de água da pia Que aqui vai ter uma bancada e uma pia aqui E aqui na lateral vai ter outra bancada aqui Vem até próximo da porta aqui Aquela cervejeira vai ficar embaixo da bancada aqui Vai ser ligada aqui na tomada A cervejeira a gente só vai trazer aqui pra fora Quando fizer o fechamento dos janelões aqui Porque sem os janelões Quando chove ainda molha aqui Tá baguncinha O ponto da obra Muita poeira no chão O cristal tá ali Né cristal? Levanta que tá a poeira Então é isso pessoal O vídeo de hoje foi bem curto Só pra mostrar a nossa cervejeira Mais a nossa organização da cervejeira E mostrando pra vocês um pouquinho De como tá ficando ali a nossa obra da área gourmet Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Você que é novo aqui no canal Já se inscreva Já deixa o seu like Ative o sininho E no próximo vídeo A gente se vê Tchau 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 Tchau